Nós vamos dançar a sua arte aqui e quebrar tudo. Vai ser uma boa maneira de quebrar um hotel. É, tem escada. É, gente, eu... Tipo... Já chorei aqui, já... Sério, minha vontade de gritar, berrar, eu já sei porque eles colocaram um screenshot nesse jogo. Porque minha vontade, realmente... Tô quase clicando e berrando, ou fazendo a coreografia do jogo. Ai, meu Deus. Nossa. Eu faço pela migração, graças a Deus, tá tudo certo. Eu acabo de aguardar que vão ser algumas horinhas até poder ir pra Califórnia. E aí Se inscreva. Então, depois da andada, pô, é, ah, é, Luz Anjosca, depois da andada, a gente tá deixando as coisas, a gente finalmente, o quarto do hotel ficou pronto e tô deixando as coisas aqui, né, minha malanha, recebeu coisa do BSAPT, olha o meu vizinho, gente. E aí, eu sou o Láfrio, do Cadu, e a gente vai quebrar o oitavo andar, porque todo mundo tá amostra, tá, meu povo, tá, a gente vai. Estamos com uma camerada, o Cadu, pra mim, e estamos no restaurante, e é do perto do Kevin, que tá me perturbando, tá. Cadu tá aqui? Estamos no restaurante! E aí, tá, olha quem é aqui, Arthur, videosão, mamela, e nós já estamos no restaurante. Não sei qual língua eu vou usar, mas, nós podemos falar inglês. Sim, eu sei. Isso é a camerada do Cadu, vamos entrar, beijos, beijos, tá, até mais. Onde? 7! Onde? Ele? Estou no topo! 8, 8, 8, 8? Aaaa, com uma... 8? 8, 8... Ah, na fila! O que é isso que acontece quando as pessoas esqueçam O que é isso que dá para colocar você na sua sala No quarto do casal VideoSong Casal VideoSong Que mais efeito Família VideoSong VideoSong Family O VideoSong Family é em breve na Netflix A Pan aqui, toda a Rana Montana aqui Diba que vai fazer show Onde a gente vai? Tchau Tchau Então a gente acabou de gravar aqui a... Bate a mão, bate o pé Faça a sua mão bater O lance é que eu estou preocupado com a hora porque a gente tem que voltar para os hotel Vai dar tempo 6h16 ainda 6h16 ainda 6h30 É só a gente chegar, trocar de roupa e acabou Não vou trocar muito de roupa não, só vou colocar aquele casal É Espera... Estou fedendo, gente? Não, não estou Não deu tempo não, Cadu É, achei só dançando as peças Olha, se a Pan falou que eu não estou fedendo então é porque eu acredito Mas não é porque é a Pan não O fato de mulher realmente é melhor do que o fato de homem É Um monte de gente do Ubisoft vai jantar Que eles vão falar algumas coisas para a gente que eu não sei o que é, né? Pois é, acho que conseguimos no tempo, né? Ainda... É, 6h22 É bom eu correr Ela vem sendo muito... Ei! Just Dance, girls! Já parece toda a gente que o Cadu fez, não? Vai, parece mais Arthur, que tu... Exato, até eu e o Cadu Agora é o meu rosto Miga, cadê a tua voz? Cadê o teu rosto? I just know we are following Doug Oh, não, não Nós somos uma pães agora Nós somos uma pães agora Nós somos uma pães que seguem a herd agora Não tem banda de um homem só então Aqui é um fotógrafo de uma pessoa só, eu acho Enfim... Ah, sei lá... O que você está fazendo paparazzi? Eu não sei se o paparazzi está funcionando Porque é realmente escuro aqui Ah, sim Talvez você... Talvez você pode ver o seu rosto e eu... Sim Então, acabei de chegar no hotel, né, com... não voltei sozinho, tá mãe? Assim, estou gostando muito da experiência, tá sendo muito legal... É... Tanto reencontrar o pessoal que eu já conheço e... É... Conhecer gente que ainda não tinha conhecido pessoalmente É... Tá valendo muito a pena, tipo... E hoje foi só o primeiro dia... Ah... Também... Algumas... Algumas pessoas envolvidas diretamente com a produção do jogo... O moço também... Então... Agora... É... Eu vou... Uma banha... Dormir... Né... Porque é preciso... E... Mas antes de dormir provavelmente eu vou... Tentar só organizar as coisas para amanhã... Tentar só organizar as coisas para amanhã... Tentar já possa... Tentarcos Skincareição, né...